Música A lei que obriga o comércio e a indústria a retornarem para a reciclagem as embalagens recolhidas por prefeituras e catadores foi debatida em audiência pública da Comissão do Cumpra-se, destinada a fiscalizar o cumprimento das leis do Estado. Atualmente, são 58 cooperativas de catadores cadastradas no portal da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade. A categoria, segundo Glória Cristina, do movimento Eu Sou Catador, é formada majoritariamente por mulheres. Ela conta como é a realidade de quem trabalha com a reciclagem e o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Nossa categoria é majoritariamente formada por mulheres negras, oriundas de lixões, com em média 4 anos de escolaridade. A gente precisa que a lei seja cumprida. A lei partindo do princípio poluidor-pagador, despoluidor-recebedor. E o Estado tem que cumprir a função social de incluir toda essa categoria legalmente, formalizando, estruturando e reestruturando, porque as cooperativas têm estruturas defasadas. A gente precisa de um diagnóstico, porque a categoria está abandonada e foi muito mais abandonada nos últimos 4 anos. Também integrante do movimento Eu Sou Catador, Tião Santos explica quais são os principais desafios que os catadores e catadoras enfrentam e a importância da valorização desses profissionais. Os catadores pedem um serviço de suma importância na gestão de resíduos, no qual eles não são reconhecidos, não são valorizados, não recebem pelo serviço prestado. Aliás, acabam pagando para exercer essa atividade. Hoje o gasto de combustível é por conta da associação e do cooperativo de catadores. A gente tem um custo de energia, a gente tem um custo de destinação dos rejeitos, que são aqueles materiais que não têm potencialmente valor comercial na cadeia produtiva. Ou seja, quem paga pela colha seletiva, que é um serviço público, acaba sendo as cooperativas e associações de catadores e não recebe por isso. Então a importância dessa audiência aqui é para discutir aquilo que está na Lei 12.305, que é o reconhecimento, o pagamento pelo serviço ambiental prestado, a inclusão socioeconômica dos catadores enquanto agente prestador de um serviço público que é a colha seletiva. O deputado Carlos Mink, presidente da comissão e autor da lei em questão, disse que a aplicação da lei é um importante estímulo às boas práticas ambientais e destaca a necessidade do debate com os trabalhadores da categoria para que juntos busquem iniciativas para estimular a cadeia da reciclagem no Estado em prol dos catadores e catadoras e do meio ambiente. Bem, deve ter sido a sexta audiência que a gente faz para cumprimento das leis ambientais e de reciclagem. Quais são as novidades boas? Primeiro, mudou o Ministério do Meio Ambiente, retomou o projeto pro catador, que significa dinheiro para fazer um galpão, comprar um transporte, pegar um compactador. Outra notícia boa, a Firgin também está empenhada. Fez um estudo muito completo mostrando quantos bilhões o Rio perde por enterrar nos aterros material que podia ser reciclável, dando matéria-prima para a indústria, emprego e renda para as cooperativas. Agora, as cooperativas estão na bronca com toda a razão. Trabalham muito, não têm dinheiro para uma licença de gravidez, um décimo terceiro, e as empresas, por lei, deveriam pagar por esse serviço. Lei boa é lei cumprida, pró-reciclagem, pró-ecologia e pró-catadores.